Eleições presidenciais nos Estados Unidos. A imprensa americana diz que Joe Biden desiste da campanha até o fim de semana. Já Donald Trump discursou no encerramento da Convenção Republicana por quase uma hora e meia. E ele não apresentou novidades. Foi o Trump de sempre que fala o que o eleitor trumpista quer ouvir. Tudo num tom mais baixo, menos agressivo. Sobre o atentado que sofreu no sábado 13 de julho, o ex-presidente falou que foi salvo por Deus. Beijou um boneco representando o bombeiro morto pelo atirador e disse que essa seria a última vez que ele comentaria o caso, pois trata-se de uma lembrança dolorosa. Trump evitou citar Joe Biden nominalmente, até porque são fortes os rumores de que o presidente não descarta mais abrir mão da candidatura. Trump trocou o Biden pelos democratas e os acusou de tornarem os Estados Unidos uma nação em declínio. Ligado nas pesquisas que mostram empate técnico nas intenções de voto, Donald Trump prometeu, se eleito, governar para o país inteiro e não para a metade. Sem apresentar um plano de governo, disse que a eleição deve ser sobre os problemas enfrentados pelos americanos. Ele prometeu aumentar a exploração de petróleo, chamou a transição energética de golpe verde e ignorou as mudanças climáticas. Na política externa, o discurso conhecido. Acusou mexicanos e chineses de roubarem o emprego dos americanos. Culpou os democratas por criarem guerras e prometeu acabar com elas. Chamou os imigrantes latinos de bandidos e doentes mentais. E disse querer abrir um novo canal de diálogo com o norte-coreano Kim Jong-un. Amanhã, Trump já retoma os comícios de campanha com a segurança reforçada, no Michigan, um dos chamados Estados Pêndulo. Os indecisos, pois ora votam nos democratas, ora nos republicanos. Biden venceu no Estado em 2020. Agora, as últimas pesquisas de intenção de voto mostram Trump à frente.